Debruçado sobre o livro, Leonardo, com a ajuda da professora, vai soletrando as palavras e interagindo com o mundo da leitura. E essa é exatamente a atividade que ele mais gosta de fazer. Leonardo tem 10 anos e possui uma deficiência mental. Assim como as outras crianças da classe, ele faz parte do SAED, Serviço de Atendimento Especializado da Pai de Gravatal. Aqui, cerca de 18 crianças entre 6 a 14 anos têm atividades de alfabetização que completam o trabalho realizado na escola do ensino regular. A cada semana, a professora visita as escolas, observando como anda o desempenho desses alunos especiais. Aí a gente faz o acompanhamento aqui, mas também a gente vai na escola conversar com os professores, né, pra ver como eles estão no ensino regular e a gente faz um trabalho em conjunto. A irmã de Leonardo, Letícia, é colega de classe. Possui a mesma deficiência do irmão. Ela também, apesar de algumas dificuldades, consegue ler e escrever. E mesmo tímida, conta o que mais gosta de ler. História, mais livrinhos. E é uma das poucas crianças da sala que consegue usar o computador para escrever. Você escreveu meu nome. E devagar, o nome Letícia surge na tela. Junto com ele, vem a satisfação da professora de conseguir criar métodos para colaborar na aprendizagem dessa menina. Letícia, ela não se interessava pelas atividades. Depois que eu comecei a trazer as novas atividades, como xerox, e adaptar pra eles, foi onde ficou mais fácil pra eles resolver. Como cada aluno possui um tipo de necessidade, a professora conta com alguns materiais auxiliares para ajudar na aprendizagem deles. Como jogos, exercícios de pintura e o próprio computador. E claro que tanta dedicação tem reconhecimento. A professora me ensinou a escrever. Ler, escrever, imaginar. Habilidades que podem ser alcançadas por todos. Felicidades, sonhos e conquistas em um mundo onde todos são mais que especiais.